A Escola Básica Municipal de Florianópolis, Batista Pereira, existe há 58 anos na localidade do bairro do Alto Ribeirão da Ilha. E essa escola hoje atende aproximadamente mil estudantes. Em abril de 2015, iniciamos o levantamento de informações sobre a geração e destinação dos resíduos sólidos da escola. Observamos que a prática da separação envolveria diretamente a direção, cozinha, limpeza, vigilância, professores e estudantes. Segunda-feira, uma semana. Antes era segunda, quarta e sexta, todos os containers, os oito. Hoje são dois, três que saem. No máximo. E daí, se caso atrasar, tiver alguma greve, alguma coisa, o lixo não fica tão apodrecido. Antes da separação do lixo na cozinha, havia mais peso, até para a gente carregar para as lixeiras grandes. O pesado está bem mais leve. Com a separação, acho que houve uma comunicação maior entre a gente e os alunos. O lixo orgânico ficou mais organizado a nível de retirada do lixo, que vai para os containers maiores e o reaproveitamento, a plantação de mudas, areias. Para uma escola fazer uma horta, a primeira coisa que questionam é, tem adubo ou não tem adubo? É a primeira matéria. Então, se ela produzir essa matéria, que é a chave para ter esses espaços, você consegue estimular percepções para os jovens, para as crianças, para os adultos. Então, aqui a gente tem a nossa composteira termofílica. E um trabalho bem legal, que as crianças adoram, é verificar a temperatura que ela está. Bom, a gente está num espaço educativo, onde tem captação de água da chuva, uma horta vertical, uma horta plana. Nós temos aqui uma produção de mudas, através do nosso composto. Temos o nosso adubo, que sai lá da nossa composteira. Muitos sacos de adubo. Acontecem muitas interações com minhocas, tatubolas, centopeia. Quando a criança observa o nascimento daquilo que ela plantou, ela fica encantada. Isso fortalece os laços dela com o que ela está fazendo. E esse trabalho relacionado à compostagem, ele é muito inspirado no trabalho do Sepagro, que é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo, que é uma OSCIP aqui de Santa Catarina. Quando começou aqui, eu achava que não fazia diferença se eu não separasse o lixo, porque pensava, ah, é só eu. Mas quando a gente começou, que a gente começou a ver os vídeos, que a gente começou a ter palestras, a gente começou a ver aqui o que estava funcionando, eu comecei a fazer em casa, eu levei para a minha casa também, para minhas filhas. Aqui para arreglar as plantinhas da linha. Quando a gente vê essas crianças passando com o regador, os professores mobilizados também, eles se tornaram responsáveis pelo espaço. Tem que olhar para o filho ali de baixo. A gente tem aumentado essa percepção, essa necessidade de fazer isso na nossa casa. É a consciência, né? Acho que é o principal, né? Faz a diferença. A gente, se cada um fizer a sua parte, vai fazer uma diferença grande. Oh, galera da escola, venha na porta da frente, venha ver a composteira que a Berlusa fez pra gente. Olê, 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 olá, bem-vindo à composteira da dona Berlusa. Olê, 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 olá, bem-vindo à composteira da dona Berlusa. Essa galera da escola é gente companheira, é uma galera que adora brincar na composteira. Olê, 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 olá, bem-vindo à composteira da dona Berlusa. Oh, galera da escola, venha na porta do fundo, venha ver a Berlusa produzindo nós, ó, duro.